Olá, estamos aqui no site do CENEPOL, temos um recado muito interessante para vocês. Nosso próximo convidado da série Webinar CENEPOL, a raça em foco, é o professor José Rubens Hernandes, que é especialista em planejamento sucessório, e o tema que ele vai abordar com vocês no Webinar é exatamente esse, planejamento sucessório no agronegócio. Bem-vindo, professor. Obrigado, Márcio, pelo convite. Como é que você planejou aí os temas que você vai trabalhar e abordar no Webinar? Perfeito. Eu pensei em abrir uma exposição para mostrar para as pessoas, além da constituição das chamadas empresas holdings, o planejamento engloba alguns outros aspectos que são muito importantes. Aspectos como o regime de bens no casamento, se a pessoa adota o regime de bens adequado para a situação dela, as pessoas que vivem em união estável, se é necessário, se é aconselhável a documentação, a formalização desse relacionamento. Há a possibilidade das pessoas também fazerem um planejamento sucessório em vida, mediante doações com reserva de usufruto, com cláusulas protetivas, mas a gente cai sempre no caminho comum, que são as holdings, as empresas patrimoniais, que é isso que chama a atenção hoje, que as pessoas buscam muitas informações, têm muito interesse em saber como funciona. Através das holdings, a gente coloca nessas pessoas jurídicas as propriedades rurais, o acervo que elas detêm, isso permite uma facilitação do ingresso das novas gerações, não fica tanto aquela visão verticalizada do proprietário, da proprietária com os filhos, com pessoas que estão acompanhando apenas, mas eles passam, participando de uma pessoa jurídica, eles passam a se comportar como protagonistas. Então, numa pessoa jurídica, isso traz uma facilidade de convivência, aquela convivência de gestores, no mundo corporativo, e além disso, a gente vai verificar os benefícios que isso traz. Tem benefícios tributários, tem benefícios que são de organização e assim por diante. Além do que, em termos de planejamento sucessório, as holdings hoje, as empresas patrimoniais, é o que tem de mais sofisticado para se utilizar, mas não é porque é sofisticado que é complicado, é bem simples até. Então, por exemplo, eu posso fazer um planejamento sucessório com a minha família, constituindo uma empresa, uma pessoa jurídica, colocando nessa pessoa jurídica a fazenda, a propriedade rural que eu tenho, e eu posso fazer doações de tempos em tempos para os meus filhos e posso fazer doações das cotas, em vez da propriedade, essas cotas do capital ou das ações, eu vou prever que elas ficarão com cláusulas de incomunicabilidade, por exemplo, de empenhorabilidade e, às vezes, até de inalienabilidade. E também tem uma cláusula que a gente recomenda muito, que é a cláusula da reversão, para que retorne para as mãos do doador se, por acaso, uma infelicidade do Natália vier a aparecer antes dele. E aí há um cenário que, nesse caminho, a pessoa pode começar ali um planejamento sucessório, que é a migração dos papéis, dos atos societários e também, paulatinamente, do controle, do poder, das decisões e assim vai. Muito legal. Qual a importância que os empresários rurais, os criadores, os fazendeiros, devem dar a esse tema? O planejamento sucessório é tão importante quanto o conhecimento, por exemplo, a educação financeira. A gente percebe que a educação financeira é um item essencial na vida de todos nós, principalmente agora no período de pandemia, em que muita gente foi colocada à prova, até para verificar lá se tem a sua chamada reserva de contingência, se eu tenho uma reserva para passar durante a pandemia de uma forma mais tranquila e segura. Eu costumo dizer que o planejamento sucessório está para o empresário, inclusive para o empresário rural, como está a educação financeira, como está o uso da tecnologia no campo. Por quê? Porque é através do planejamento sucessório que o empresário, que é empresário rural, vai poder perceber, visualizar, ter os insights do seu negócio progredindo no tempo sem que ele cesse, sem que ele pare, sem que ele sofra interrupção em circunstâncias, por exemplo, mais drásticas, como a morte do empresário, da empresária. E a gente percebe que há uma possibilidade, não somente da inserção dos filhos, das gerações, mas também de planejamentos subsequentes que fazem com que aquele negócio prospere, ele perdure, ele floresça também. O planejamento é baseado em algumas premissas, eu vou conversar sobre isso com vocês no dia do webinar, e vou trazer cenários também que a gente percebe que quando o empresário trabalha no modelo atual, ele trabalha vinculado no CPF dele, dele ou dela, que a gente tem muita empresária hoje também no campo, muitas mulheres aí enfrentando o sol a sol. Mas a gente percebe que apesar de ter a abertura de um CNPJ, uma formalidade que a Receita Federal exige, essa abertura não corresponde a uma pessoa jurídica, a uma empresa. Então, se esse empresário, se essa empresária vem a falecer, todos aqueles dados de cadastro, aqueles dados bancários, morrem com aquela pessoa. Então, a pessoa jurídica não tem esse problema, ela perdura no tempo. Então, ela continua possibilitando as informações cadastrais, econômico-financeiras, ela continua tendo o relacionamento com o fisco e ela continua exercendo as suas atividades. Então, acontece ali mudanças no quadro societário, ingressos de novos sócios, das novas gerações, sócios que falecem, acabam pelo falecimento, não compondo mais esse tipo de sociedade, mas a sociedade em si persiste. Ela prepondera, ela segue um caminho mais tranquilo, não sofre tanto assim os reveses da vida. Então, eu sempre digo que o planejamento sucessório é indispensável até para que a pessoa pense em manter a propriedade dela poesa. No campo, uma das formas de socialização da propriedade é a herança, não é verdade? À medida que as pessoas falecem, deixam suas propriedades para dois, três, quatro filhos, aquela propriedade vai sendo dividida, ela vai diminuindo. A gente já tem cenários assim muito fortes em alguns estados do Brasil. E a criação de uma empresa justamente evita isso. Até a gente percebe que nos planos de negócios de quem vai por esse caminho, acabam aparecendo situações muito interessantes de novas aquisições, de criação de fundos de reserva nas pessoas jurídicas, a guarda de recursos financeiros, para que possam comprar novas propriedades e aumentar, por exemplo, o plantel, para aumentar a quantidade de terras com plantio e assim por diante. O que você espera dos criadores do Cinepol e de todo esse público envolvido com a raça Cinepol, com a pecuária seletiva, enquanto alunos? Olha, eu acho que é sempre uma oportunidade de aprendizado. A gente sempre tem essa visão que a gente faz trocas, a gente sempre recebe mais do que a gente entrega. No convívio, a gente vai aprender um pouco de como funciona esse manejo, a atividade, como ela é exercida. E a gente espera estabelecer um contato com essas pessoas, a gente espera permanecer à disposição para que possam ser solucionadas dúvidas, encaminhadas questões, que são pontuais, cada um vai ter a sua, até porque em planejamento sucessório a gente costuma dizer que não é como comprar uma roupa numa loja, não é como comprar algo que está numa prateleira de uma loja, porque tem que se adquirir aquilo que tem um contexto específico. Ele é bem customizado, ele é bem específico para aquela pessoa, porque ela tem uma condição de vida, ela tem uma condição de relacionamento familiar, de parentesco, que é única, é uma impressão digital. Então, a gente sempre espera que as pessoas considerem isso e aprendam a lidar com isso, porque o planejamento sucessório é um tabu no Brasil, a gente percebe que as pessoas têm um certo receio de conversar sobre isso, não é para quem vai morrer, não é isso. O planejamento sucessório é para quem pretende que a atividade permaneça e floresça, que ela aumente, que ela melhore, que ela não sopra, reveses por conta de uma doença, de um afastamento, de uma aposentadoria e assim por diante. Então, eu espero ter uma interação bem interessante com o pessoal. Você que é associado da Senepol, eu tenho um convite para fazer. Na próxima semana, vou estar com você à disposição para tratar de um assunto muito interessante que você provavelmente vai precisar utilizar, que é o planejamento sucessório no ramo agropecuário, principalmente voltado para você, que é um criador de Senepol. Professor José Rubens Zenares, tenho certeza que o seu webinar vai ser muito interessante e eu vou acompanhar, faço questão. E aproveito e convido todos vocês, gente. Esse tema é essencial para todo mundo que quer perpetuar um legado, uma atividade, um negócio para si, para a sua família, enfim. E vai ser no dia 29 de setembro, às 19h30, as inscrições, tudo online, no nosso canal do YouTube. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho